Bem-vindos ao vídeo aula 4, onde nós vamos aprender com 3 componentes básicos. O primeiro deles, drop-down. O segundo deles, list-box. Depois vamos ver um pequeno funcionamento do masca de test-box. Vamos lá pessoal, vou começar um novo projeto aqui. Começando o projeto Windows. Windows. E vou colocar o nome de PR. Video. Aula 4. E vou iniciar. A forma principal, não posso esquecer das modificações necessárias. Vou começar isso aqui pessoal, Startup Position. Nós vamos começar aqui a partir do centro da tela. Posso deixar onde eu estou construindo, mas vamos mudar aqui. Então projeto VideoAula 4. O Windows State eu vou deixar normal. Vamos mudar aqui, modificando aqui. O próximo item é mudar o name. Mudar o nome do arquivo. Mudar o nome do arquivo. E dar início ao VideoAula. Vou salvar para garantir. Uma correta projeção. Uma correta projeção. E agora eu vou começar. A primeira coisa que eu vou jogar na tela é o combo box. Esse combo box, ele é bem simples a utilização dele. É uma caixa onde eu aperto uma listagem. Eu tenho uma série de listagens e tenho que escolher uma. Então isso aqui é bem prático utilizar esse sistema. Vou aqui clicar na lingueta. Esse item aqui pessoal, é para que a gente possa utilizar banco de dados. Como eu ainda não estou trabalhando com banco de dados, vamos deixar para depois. Então vamos editir itens. E agora eu vou colocar aqui, fazer uma seleção de estados, por exemplo. Então vamos só alguns estados. São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Santa Catarina. Tá bom. O portal Q. Pessoal, aqui já tem uma listagem. Eu vou até as propriedades agora, eu vou começar de cima para baixo a observar algumas coisas. O NEM, CBO, estados. Eu tenho esse autocompletar aqui, que ele é muito importante para determinados casos, tá? No nosso aqui, ainda não. Não vou mexer no dock. Importante mexer no drop-down style. Pessoal, se eu quiser que meu usuário não entre com nada aqui, que só escolha exatamente o que eu tenha, é só usar o drop-down list. Agora, se além do que tiver na caixa, ele puder digitar alguma coisa, deixa o drop-down, só o drop-down. Não mexe mais em nada. Então eu tenho outras propriedades, permanece a mesma história. Não quero adicionar os itens aqui pela lingueta, posso vir aqui pelo itens, ó. Aqui estão os mesmos itens lá. Ali é só uma maneira mais fácil. Tá lá? Então vamos ver. Se eu quiser organizar, vou deixar a sorte ali. Tá lá? Tá organizado. Tá? Então pronto, pessoal. Acabou a configuração desse sistema. Eu vou salvar aqui e vou rodar. Tá lá minha lista de checagem. Pessoal, perceba que eu não tenho muita coisa para fazer, tá? Depois nós vamos fazer alguma implementação aqui, só para que a gente possa ver algumas coisas. Eu vou colocar um e-book aqui para identificar esse Tratus aqui. Pode ser qualquer coisa. Então, como nós podemos observar, o funcionamento dele é bem simples. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar um componente aqui, que é o ListBox. Vou configurar ele na minha tela, o tamanho dele, né? Vou repetir aqui o Label. Vamos lá. Na lingueta. Editing. Então vamos lá. Vou colocar alguns estados aqui. Pode ser qualquer um, pode ser qualquer item, não importa. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato, Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Paraná, Santa Catarina, Catarina, e nós temos outros aí que nós poderíamos estar colocando. Aí, feito de exemplo, é prático nós utilizarmos isso aqui. Então aqui, vamos em propriedades, vamos alterar o nome. Listados. Vamos percebendo aqui os prefixos dos componentes. Vou travar essa janela aqui, para ela dar menos dor de cabeça. Então eu vou descendo aqui, pessoal, e ó. Duas coisas importantes. Multicoluns, True. Se eu diminuir ele, olha, ele vai refazendo o número de colunas, tá? Vou deixar assim. Poderia deixar de qualquer forma. E tem o multi-select também, select mode, ó. Se você deixar simples, eu tenho que selecionar um e até o último. Se você deixar estendido, com o shift ou com o ctrl, você pode selecionar o que você vai querer. Vou deixar só assim. Vou salvar e vou testar a minha execução. Olha lá. Eu tenho várias seleções. Sem clicar nem nada, eu estou selecionando, ó. Então isso são várias seleções. Então, pessoal, funcionou também. Vou salvar o meu projeto, para evitar problemas e dor de cabeça. Aqui eu vou colocar um label, só efeito de leitura, porque eu preciso ler esses componentes. Então, eu vou deixar aqui, eu vou deixar esse componentes aqui com autosize e falso. Vou deixar aqui assim. Vou deixar ele um pouco maior. Ele for ativar uma propriedade aqui, que na verdade ele não tem. Vamos deixar assim mesmo. Aqui é o roadweb, que tem um testbox. Vou colocar um botão simples. Deixa eu só ver onde fica. Onde é cabo. Para que eu tenha um posicionamento. Então, aqui eu vou mudar o nome dos componentes. Vou colocar aqui, ó. B. Mostrar execução. Mostrar só. Depois nós vamos ter execução. Vou tirar aqui o teste desse componente. Pronto, pessoal. É isso que eu queria. Então, o que eu vou ter aqui? Vamos dar dois cliques no executar. Eu vou começar aqui, ó. Então, vamos renomear esse componente. Ele não foi renomeado. LB solução. Vamos lá na execução de novo. Então, agora eu já posso destravar essa janela. Pronto, eu já sei. Pronto, eu já sei. Onde está o meu resultado. Então, pronto. Então, aí agora eu vou fazer um outro aqui. Um outro componente. Uma variável simples. Então, ele vai ser assim, ó. Declarar uma variável de instr. Do tipo string. E vai começar vazia. Aqui, pessoal. É um componente de forEarth. Esse componente, ele vai varrer o meu drop-down list de diversas maneiras. Então, significa para cada item. Item é uma variável que eu estou criando nesse exato momento. E que ela vai funcionar temporariamente só para esse caso aqui. Então, eu vou colocar. Ó, selected itens. Então, ele só vai varrer os itens selecionados. Eu vou fazer assim. Str igual a str. Mais. Ó, eu vou fazer um ponto e vírgula. Espaço. Porque eu estou adicionando os componentes. Mais item. Pronto. Isso aqui já é suficiente. Então, para cada item. Para cada volta que meu forEarth tiver. Ele vai ter um item aqui. Então, eu já posso salvar aqui. Já vou executar que ele vai funcionar também, ó. Pronto. De janeiro, ó. Tá vendo, ó. Não tinha nenhum selecionado. Selecionei um. Vamos selecionar São Paulo. Não funcionou. Vamos saber o que está acontecendo. Selected itens. E faltou concatenar, né. Então, lb solução. O ponto teste é igual a ele mesmo. Vamos fazer assim. O ponto teste mais igual. Str. Então, eu vou salvar. Esse aqui significa o que ele tem igual a alguma coisa. Então, eu vou ter o que ele tem mais alguma coisa. Então, vamos selecionar alguns estados. Pronto. Tá lá. Então, Rio Grande do Sul é essa a primeira seleção. Rio de Janeiro, Mato Grosso. Do Sul, Paraná. Então, é isso aqui que nós precisamos acostumar um pouco a utilizar esse sistema. E perceber o funcionamento deles. Então, era isso que nós tínhamos para a videoaula número 4. Aprender o funcionamento. E olha, aprender o funcionamento de um combo box e um list box. É muito mais comum a utilização do combo box. O list box é raro, mas também nós aprendemos, nós utilizamos ele. Não podemos esquecer que para pegar o que está escrito no combo box, é só usar o combo box.teste. Para pegar o que está no list box, nós temos que fazer isso aqui. Selected Itens. Ok? Então, salvando o projeto. E até a próxima videoaula. Pessoal, antes de nós finalizarmos a videoaula, vamos só ver um componente aqui, que é o máscara de testbox. Que estava no programa inicial da videoaula e que eu não tinha mencionado ainda. Então, esse máscara de testbox é um componente comum dentro do nosso sistema, onde eu posso inserir máscara. Vamos perceber que esse componente não serve para valores monetários. Ele só serve para a formatação de textos que são diferentes de valores monetários. Por exemplo, CEP, RG, CPF, alguma carteira estudantil e coisas assim. Fora isso, o máscara de testbox não tem serventia. Então, se eu clicar na lingueta, eu vou definir a máscara. E aqui ele está abrindo o sistema. E olha lá, eu posso definir tudo o que eu quiser aqui dentro do meu sistema. Então, aqui ele está, esse Validating Type aqui, é o tipo de dado que ele vai validar. Então, quer dizer, eu tenho uma entrada de números e ele é o quê? Do tipo inteiro, 32. Ou se não, telefone. Outro caso que eu não tinha mencionado. E tem aqui, ele não tem sistema de validação. Isso aqui é muito importante para a gente. Eu vou colocar aqui uma coisa bem simples, que é do telefone. E vamos lá. Pessoal, olha, quando eu tenho 999, é números facultativos. Quando eu tenho 0, ele vai entrar, ele vai aparecer. Então, quer dizer, se o cara quisesse entrar com alguma coisa aqui nesses dois lados, nesses dois números, ele até poderia. Mas a partir daqui, não. Se ele não entrar nada, fica 0. E a partir daí, ele fica muito simples. Eu aperto OK. Pronto, a máscara está definida. Então, eu vou salvar meu sistema. Eu vou começar de novo. Então, está aqui, olha. Eu vou fazer a entrada dos meus dados. Eu tenho aqui, olha. Então, eu posso entrar com qualquer coisa. Eu posso entrar aqui. Ou eu posso entrar somente aqui. Está vendo? A máscara, ele não perde. E eu não vou perder nada. Só vou fazer uma ressalva aqui, vou parar meu sistema, vou mudar a máscara aqui. Para caso você queira entrar, por exemplo, no CPF. O CPF, ele aparece o ponto. No Windows, o próprio Windows, ele vai mudar esse ponto em tempo de execução para vírgula. Para que isso não aconteça, eu vou fazer o seguinte. 0, 0, 0, barra, ponto. Essa barra, ele não vai aparecer. E ele vai garantir que o meu símbolo, ele seja mostrado exatamente assim. Então, olha. Está lá. Então, eu posso salvar novamente. Vou rodar. É útil para determinados casos. Esse componente. Se você entrar com algum número aqui e que não esteve já na validação, ele vai travar a execução. Tem que tomar muito cuidado com esse componente. Olha lá. Ele não mudou, está lá aparecendo o ponto, está aparecendo o traço e o meu sistema está funcionando. Cuidado com a utilização desse componente. Ele vai encher o saco do usuário quando tiver que executar. Outra coisa. Você tem que entrar com números. Olha lá. Opa. Ele mostrou aqui que tem um erro de validação. Então, eu quero mudar aqui. Vamos supor que você esteja entrando com o RA. São três letras seguidas de quatro números. Está aqui, olha. Vamos fazer o teste. Olha lá. Está entrando letras, mas não entra mais números. Olha lá. Placa de automóvel, por exemplo, é assim. A, B, C. Vou entrar com números. Aqui nesse campo, olha. Não entra letras, só entra números. Então, vocês podem fazer o teste aí de execução. Ok? Ele está dizendo que tem alguma coisa errada aqui. Ok? Deve ter ficado alguma coisa para trás. Então, pessoal. A respeito de máscara de testbox, é isso. E outra coisa. Para pegar o texto dele, é como acontece um testbox comum. Teste. Tá? O restante da funcionalidade dele acontece da mesma maneira. Ok? Agora sim, nós chegamos ao final da quarta videoaula. E vamos dar prosseguimento em menus no próximo videoaula. Até mais. Teste. 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 Obrigado.